E o toque, a bola bateu na rede pelo lado de fora. E sentiu, hein? Vinícius Júnior fora de campo. Dentro, mas ele errou. Não vai dar. Não vai dar. Olha o sofrimento do Vinícius Júnior. A gente torce pra que não seja algo mais sério, Vinícius. Inscreva-se no canal.